Música Hora de Antonieta por aqui E aqui na Antonieta a gente encontra assim, ó O vestido ideal Daquela ocasião, não é, Karani? Sim Pois é, e hoje é a vez Desse trio aqui maravilhoso Ai, hoje eu selecionei essa estampa que tá lindíssima Uma estampa bem a cara do verão, né E eles tão lindos, a gente não sabe dizer qual é o mais lindo Exatamente, então são três propostas Os dois midis e esse longo Esse primeiro aqui com a manguinha E o nozinho tá super charmoso, né O modelo que valoriza qualquer silhueta E que vai pra qualquer idade, né Qualquer idade, exatamente E ele vai tranquilamente, né, num casamento, numa formatura E depois bota uma rasteirinha, um tamanco E é um vestido mais pro dia a dia também E esse cachiquero também tá incrível Esse aqui tá maravilhoso Esse decote V que dá aquela valorizada, né Esse modelo, ele é realmente aquele coringão, assim Pra todos os corpos, né E esse longo divino Eu adoro esse corte, assim, cadeirão Acho que fica uma peça bem elegante É Ele favorece, sabe? Favorece, também tem esse detalhe aqui da manguinha, né Todo charmoso Que graça E hoje aí eu sempre selecionei umas faixas, né Porque ela... Ela é um coringa, né? Ela é um coringa, ela dá toda uma versatilidade pra peça Aqui eu já amarrei amarinho, pras gurias terem uma noção Eu acho lindo o coral com roxo também Também super acho que funciona Acho que aqui também, né Não, e eu acho que dá pra brincar com as cores na manha cana Exatamente Ai, às vezes a gente fica na dúvida Porque, ai, será que não me achata? Será que não vai me engordar? Mas eu sempre digo Bota um sapato nude Que dá aquela alongada na perna E seja feliz Claro, eu acho que a gente não pode ser muito resistente Eu também acho Tu tem que chegar, experimentar e seguir a orientação das gurias Porque elas sabem tudo Não é, Cany? Sim, a nossa ideia é que as pessoas fiquem confortáveis também Dentro daquilo que a gente tenta propor, né E com certeza é um pouco mais ousado, né Fugir da combinação óbvia Mas tá aí, Cany Eu amei esse modelo Só que eu acho que talvez eu não vou aproveitar tanto essa cor Tem como fazer o mesmo modelo na cor que eu quiser? Sim, a gente consegue então produzi-los em outras cores também Hoje, no momento pronta entrega, a gente tem só nos estampados Sim Mas sob encomenda, daí a gente faz Não, isso tem muita peça pronta entrega, não é? Sim, a gente, o nosso acervo já é em torno de 300, 350 peças Imagina, se a gente não se achar aqui Não se acha em lugar nenhum E aqui na Antonieta, a gente encontra o vestido certo pra aquela formatura Pro evento, não é? Um vestido coquetel também Ou pra um casamento Pra todas as festas possíveis, não é, Cany? E hoje foi o dia então Desses mídias maravilhosos E eu vou pegar isso aqui, ó Que está aqui do lado Porque a combinação Fica linda Não é? Muito E o nosso look Da Carmen Não tem como não começar Ah, vamos lá Gente, olha aqui, ó A saia reversível, maravilhosa Bom, aqui eu tava vendo Eu tenho no mínimo Quatro produções diferentes Que eu posso fazer com essa roupa Com essas duas peças Porque tanto a blusa é reversível Quanto a saia, gente Então ela tem duas cores Eu poderia estar toda de pink Toda de vermelho Com a saia vermelha E a blusa pink Exato O contrário Eu poderia usar essa saia Com uma t-shirt Com uma regata Com uma camisa jeans Porque não fica super descolado E essa blusa Eu uso com tudo também Com uma calça Então rende muitos looks Sim, é um look muito interessante Que a gente criou Justamente pensando nas clientes Que estão sempre falando Em versatilidade Tem várias cores, gente Tem marinho com verde Tem... Laranja com pink Também a gente consegue produzir Verde com marinho Verde com roxo Que foi o lançamento Tem cores maravilhosas E se não tiver aquela cor Que você quer A cani faz Exatamente A gente só escolhe A melhor combinação E produz Não, eu tiro da roupa perfeita Pra tu ir a qualquer evento Não é, cani? E pra um dia a dia Como hoje, né, cara? Pra um dia a dia Se eu quiser colocar essa saia Com um tênis Uma t-shirt Tá perfeito Ficou muito incrível É isso aí Então a Antaneta Fica aqui no Beco da Barão Na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Lara Ribeiro Com estacionamento E mais de 300 vestidos A pronta entrega Fora o ateliê